Fala aí galera, beleza? Platinato de volta, mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 6, tarefas épicas da semana 1. A tarefa desse vídeo é o seguinte, colete peças mecânicas de veículos, trailers, ônibus ou tratores. Pra quem tiver com dificuldade, segue o vídeo aí onde eu fiz a minha tarefa de coletar peças mecânicas. Esse local aqui se chama Carros Compactados, é um ponto de referência aí é Doca Desleixada, ele é bem próximo ali de Doca Desleixada. Aqui é um ferro velho, então você vai encontrar diversos carros aqui. O que você precisa fazer é chegar, quebrar os carros e coletar as peças, beleza? Pra quem já tiver também a missão de falar com o personagem, já pode aproveitar e fazer aqui também. Você encontra o personagem aqui em Carros Compactados também, certo? Então é só você quebrar aí os carros e vai dropar as peças. Coletando as 5 peças, você completa aí a tarefa barra desafio. Desbloqueia 24 mil na sua conta, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo, valeu, tchau. 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 Tchau.